O nosso amor se começou numa floresta Feio de presa, nome em mim, jardim, moçom E no momento nós sozinha alegria E só por outro foi me deixar unir Pois não se lembra de alguns tempos já passados E no meu braço, quantas vezes você dormia Pois não se lembra madrugada cor de praça A lua cheia e os corões de serenata E o suspiro que moitava em seu liso E nem cedinho vinha me batendo o peito Por muito tempo todo foi felicidade Até que um dia o meu sonho foi desfecho Por muito tempo todo foi noção perdida Na minha vida você fez com caridade Arrecamando uma escola arrependida Só desde o corpo foi embora pra cidade E a saudade você leva por lembrança E seu romance de uma esperança esqueci Que modão é isso